Fala nação, Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Mas qual que você já sabe, dá aquela moral para a gente, clica muito aí no gostei, é rápido, simples, fácil e nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal e difundir o nome do Esporte Clube do Bahia. Se inscreve, ativa o sininho, são três conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas e compartilha com geral para dar aquela moral para a gente. Hoje, sem camisa do Bahia, porque as camisas estão sujas, já estão ali na mala, já estou indo para Salvador, já está voltando aí para Tarrinha, voltando para casa depois dessa viagem para Fortaleza, tá? Mas o que importa é que a gente está aqui para poder trazer as últimas informações que movimentaram o dia do Esquadrão, de outras equipes que têm relação indireta com o Esquadrão e que pode ter algum tipo de relação mais direta em uma possível nova realidade, tá? Então, vocês vão entender um pouco melhor isso. Mas a primeira informação do nosso Plantão Tecolô de hoje é sobre o check-in para a partida contra a equipe do Sampaio Corrêa, que vai acontecer quinta-feira na Arena Fontenova, ainda para 1.500 pessoas, para 1.500 sócios de acesso garantido. O check-in já está liberado lá no Sócio Digital, lá na minha área do Sócio Esquadrão, é só você ir lá, abrir e colocar que tem interesse e ir para a partida. E aí, de acordo com os critérios adotados, você vai ver se vai estar aprovado ou não até às 19 horas da quarta-feira, né? Cerca ali de 24 horas antes da partida contra a equipe do Sampaio Corrêa, tá? Vale lembrar que se você foi para o último jogo dentro de casa, contra o CSA, você vai automaticamente para o final da fila. Mas isso não quer dizer que você não possa ir para o jogo. Talvez não tenha 1.500 torcedores que vão solicitar a sua ida para essa partida contra o São Paulo e mesmo assim você consiga ir. Então vai lá, independente de qualquer coisa, se você tiver interesse de ir, faça o seu check-in para ir para essa partida. A gente já falou sobre isso, o treino que aconteceu hoje foi às 15h45 e já foi um treino regenerativo, em que os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Fortaleza treinaram na academia e os demais jogadores fizeram treino no campo, né? Os reservas com alguns moleques ali da base, tá? Treino padrão depois do jogo contra o Fortaleza, no domingo teve deslocamento para Salvador e não teve folga, né? Na segunda-feira, já foi o treino aí hoje, assim como vai ter um treino amanhã e quarta, antes da partida contra o Sampaio, três treinamentos, beleza? Galera, outra informação do nosso plantão do Colô de hoje não chega a ser uma informação, né? O De Laurentiis, que é um torcedor do Flamengo, que acaba acompanhando assim, hora ou outra, outras equipes e traz hora ou outra, algumas outras informações, falou do acordo do Bahia com o Grupo City e que o Bahia deve fechar entre abril e maio, né? Foi isso que ele disse, mas pelo que a gente apurou aí, não tem nada encaminhado, não tem nada definido, não tem, vale sempre a gente destacar isso, aprovação de sociedade anônima do futebol no Conselho Deliberativo, não tem, não existe no momento e se for chegar para poder ter uma votação, Assembleia Geral, votação do Conselho, para poder ter a aprovação da SAF, isso só vai acontecer quando tiver algo concreto já, algo amarrado, algo pensado, com valores, porcentagem, acordos, modelos, etc, definidos, tá? E essa situação acabou acontecendo com a equipe do Vasco da Gama, com a 777 Partners. Recentemente a gente trouxe uma notícia que repercutiu bastante acerca de uma viagem de Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama, para o exterior e falaram muito que essa viagem seria para ele poder negociar com o Grupo City, o Vasco estaria tentando atravessar o Bahia nessa negociação, mas o Vasco acertou com esse grupo que é lá de Miami, a reunião foi lá em Miami e o presidente Jorge Salgado com outros profissionais chegaram a acordo com o 777 Partners para poder adquirir eles, né, 70% dessa sociedade anônima do futebol e esse valor vai ser adquirido por 700 milhões de reais. A dívida do Vasco é bem maior, né, do que a do Bahia, ele ia ter esse aporte e depois eles iriam focar em infraestrutura e outras coisas mais, tá? Eu vou explicar melhor no áudio aí, em seguida, mas só para vocês poderem entender. Não tem aprovação de SAF no Vasco, eu acho que até o momento é a situação mais similar, mais parecida com a do Bahia. O Conselho ainda não aprovou e tem uma parte considerável do Conselho que é contra, tá? O Bahia viveu uma experiência muito ruim com o SA, com uma oportunidade, o Vasco não teve algo parecido, algo similar, mas muitos conselhos são contra. Então vai chegar isso de maneira concreta na mão do Conselho e depois com todas essas informações o Conselho vai definir e aí sim vai ter uma assinatura de contrato já definitiva e tudo mais. Até o momento tem esse acordo e no Bahia até o momento não tem nada encaminhado, mas vale a gente destacar também que essa negociação do Vasco durou três meses. Então pode ser que esteja acontecendo alguma coisa no Bahia, onde há fumaça fogo, que ainda não veio à tona de maneira tão clara e tão segura. Mas vamos aguardar assim nos próximos capítulos, tá? Veja aí para você poder entender melhor essa situação do Vasco da Gama e do 777 Partners. A matéria de Rodrigo Capello do Globo Esporte diz o seguinte, Vasco entra em acordo com 777 Partners para a venda da SAF com investimento de 700 milhões de reais. Negociação fechada por Jorge Salgado em Miami ainda precisa de aprovação de sócios e conselheiros do clube. Grupo também assume compromisso de pagar dívidas vascaínas. O Vasco avança em direção à constituição de empresa para administrar seu futebol e mais importante, rumo à venda de participação majoritária para uma companhia estrangeira. O presidente do clube, Jorge Salgado, está em Miami e acaba de fechar um acordo com a 777 Partners. As negociações levaram três meses. Após cinco versões diferentes, a diretoria vascaína chegou à proposta que considera adequada para o clube. O acordo ainda é não vinculante, ou seja, o documento não gera obrigações para as partes envolvidas até que o negócio seja consumado. Precisa haver aprovação de sócios e conselheiros vascaínos. A 777 Partners propõe um investimento de 700 milhões de reais na SAF, na Sociedade Anônima do Futebol, do Vasco ao longo dos próximos anos, em troca da aquisição de 70% das ações dessa empresa. Também existe predisposição para investimentos na reforma de São Januário, o que potencialmente fará com que a operação como um todo supere um bilhão de reais. Pelo lado, vascaína, a negociação foi conduzida pelo presidente Jorge Salgado, pelo CEO Luiz Melo, pelo vice-presidente de finanças Adriano Mendes e pelo vice-presidente jurídico Zeca Bulhões. A estrutura do negócio é semelhante à adotada por Botafogo Cruzeiro nas vendas para John Texto e Ronaldo, respectivamente. O Vasco constituirá uma empresa e transferirá para ela ativos e direitos relativos ao futebol. Essa empresa, por sua vez, terá seu controle vendido para 777 Partners, o que passará a ser responsável por administrá-la. Valores e condições são diferentes dos casos de Botafogo e Cruzeiro. O CEO obteve detalhes minuciosos sobre a proposta feita ao Vasco com exclusividade e os relata a seguir para que o torcedor e o associado vascaíno possam formar opinião sobre a venda da empresa que gerirá o futebol. O investidor, a 777 Partners, foi fundada em 2015, tem sede em Miami, nos Estados Unidos, a companhia investe em diferentes ramos, tanto de aviação, serviços financeiros, seguros, mídia e entretenimento. E no futebol, a empresa comprou integralmente o Gênero, da Itália, e adquiriu participação minoritária no Sevilha, da Espanha. Também há interesse em comprar outras equipes na Europa e fora dela. A 777 tem participações sobre uma empresa que atua no futebol brasileiro, a 1.190 Sports, responsável por vender direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. E no ramo das transmissões de futebol, acompanha e investe no Funets, que é um serviço de streaming que exibe principalmente campeonatos de futebol para o mercado dos Estados Unidos. E aí o investimento foi esse de 700 milhões de reais, vai ter um aporte para poder sanar as dívidas e eles também vão investir em infraestrutura. O Vasco, que também estava em um processo de conversa com o Grupo City, não avançou e acabou dando certo com a 777 Partners. Pessoal, é isso, foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para receber todas as novidades e compartilha com geral para dar aquela moral. Valeu! Tamo junto, viu? Forte abraço! Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?